O céu azul, ele é São Jorge Guerreiro, que vem comandando a Falanche Jogu. Eita, valeu, é aquele que vem com a Falanche Jogu. Ele é São Jorge Guerreiro, que vem comandando a Falanche Jogu. Eita, valeu, é aquele que vem comandando a Falanche Jogu. Eita, valeu, é aquele que vem comandando a Falanche Jogu.